Bem-vindos jogadores e jogadoras, meu nome é Thiago e esse é o Diário Plurinalto, seu canal de Magic the Gathering e hoje eu venho aqui com um vídeo talvez um pouco polêmico, não sei, isso vocês que vão dizer. E por que eu digo isso? Porque nesse domingo, exatamente ontem, estava lá eu assistindo o Star City Games para ver os novos decks standard que podem pintar aí, algumas ideias novas, né? Quando de repente surge um artigo aí da Wizards, um artigo aí da Nave Mãe, falando sobre algumas mudanças aí em relação ao jogo nas lojas e eu queria tratar isso para vocês, queria traduzir isso aqui para vocês para a gente trocar uma ideia sobre isso, porque na minha opinião algumas delas são bem interessantes e bem positivas mas outras não tão positivas assim e eu quero ouvir a opinião de vocês. Mas, para a gente começar esse vídeo, vamos lá, se inscreve aí no canal, se você já é inscrito no canal, ative o sininho, já deixe seu like aí, deixa aí nos comentários no final do vídeo o que você achou dessa notícia e não esquece de compartilhar, isso ajuda muito a gente, beleza? Então vamos falar agora sobre o que a Wizards anunciou nesse domingo. Galera, é o seguinte, aqui no site da Wizards, eles fizeram um artigo que está escrito assim O jogo em loja está evoluindo. E o que é esse artigo? Esse artigo é para falar sobre diversas mudanças que eles vão implementar a partir dos próximos sets, né? Sobre principalmente as cartinhas promo que você ganha aí participando de diversos torneios diferentes na sua loja. Então nós começamos aqui falando sobre o Game Day e eles botam assim, ó O Game Day serviu como nosso campeonato na loja por bastante tempo, então vamos dar a ele todo o destaque que ele merece. Vamos mover a data do Game Day para o final da temporada de cada coleção, renomeando como campeonato na loja e melhorando as recompensas como prévias da coleção seguinte. Como exatamente vai ficar isso? Toda semana as lojas realizam eventos do Standard Showdown, para que você afie suas habilidades e experimente o meta-jogo. Meta-jogo ou meta-game. Se você está assistindo a isso aí e não sabe direito o que significa o meta-game ou o que é o meta-jogo eu já fiz aqui um vídeo no canal falando sobre isso, eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada depois, beleza? Depois de passar seu deck pelo ralador do jogo semanal regularmente você sentirá vontade de competir pelo título de campeão da loja, campeão ou campeã da loja. O campeonato na loja ao fim da temporada te espera para isso oferecendo por sua participação cards promocionais metalizados, ou seja, cards foil com a ilustração expandida que já dão uma espiadela na coleção seguinte. Além dos cards promocionais para todos, tapetes de jogo de campeão e caixas para deck exclusivas do programa aguardam a quem sair com a vitória. O campeonato na loja começa com Ixalan e será realizado no fim de semana de 30 a 31 de dezembro e os itens promocionais serão de rivais de Ixalan. O que isso significa, galera? Isso significa que o game day agora, ele vai... A estrutura dele vai permanecer a mesma, mas eles vão, ao invés de fazer, tipo, no meio da temporada ali da nova edição eles vão fazer ao final da temporada. E ao invés de você ganhar cartas promocionais da edição, você vai estar ganhando cartinhas promocionais da próxima edição. Então, como ele falou aqui, vai começar agora em Ixalan, então no finalzinho ali, em dezembro, você já vai ganhar cartas promocionais da próxima edição. Ou seja, você vai ganhar cartas da próxima edição antes mesmo de jogar o pré-release. Eu não tenho uma opinião ainda formada com relação a isso. Eu acho que isso não vai ser um grande problema. A Wizards dá cartinhas promocionais, até porque você não vai ter como usar essas cartas no seu pré-release mesmo que você seja uma pessoa de muita má índole porque, obviamente, as cartas promocionais de game day são bem diferentes das cartas regulares que vêm no kit de pré-release. Então, com relação a isso, não tem problema algum. Com relação ao tapete, acho uma coisa muito boa eles não retirarem o tapete porque o tapete realmente é um item muito desejado pelos jogadores, né? Principalmente ali para os jogadores um pouquinho mais competitivos, né? Querendo ganhar esse tapete aí de campeão. E eu acho muito bom eles manterem. E mais uma adição pelos que eles falaram é com relação a deck boxes, cara. Acho muito interessante a Wizards dar essa oportunidade de a gente ganhar mais tipos diferentes de materiais promocionais. Esse, por exemplo, aqui eu ganhei de presente de um amigo que é do Regional Pro Tour, né? RPTQ, onde a galera lá vai disputar uma vaga para o Pro Tour. Então, eu não tinha... Na verdade, eu não tenho essa minha única caixinha de jogo. Eu geralmente guardo meus decks na caixinha dos bundles e nem sempre isso é legal. Você jogar numa loja com o caixinha de bundles. Às vezes você tem mais cartas ali dentro e isso pode gerar problemas. Então, a deck box, por mais simples que ela seja, ela é muito bacana. Principalmente tendo a arte aí da coleção, né? Então, isso aqui é muito bacana. Eu gostei muito dessa novidade. Agora, a questão deles estarem trazendo o Standard Showdown, né? Estarem dando ênfase de que toda semana rola o Standard Showdown. Eu não sei como isso está acontecendo na loja de vocês. Eu gostaria até que vocês deixassem aí embaixo o que rola. Mas eu vejo que não são todas as lojas que fazem o Standard Showdown, de repente, da maneira como ele deveria ser, né? O Standard Showdown é um evento para trazer mais jogadores, novos jogadores. E é para ele ali premiar não só os melhores, mas premiar de diversas maneiras diferentes. Como assiduidade, entre outras coisas. O que eu acho que a Wizards poderia levar em consideração é realmente trazer novos jogadores para a loja e principalmente mantê-los na loja. Fazendo como se fosse realmente uma temporada. E aí, culminando no Game Day, né? Ou agora no campeonato na loja. Fazendo aí a grande final, entre aspas. E como isso poderia ser? Isso poderia ser muito bem nos moldes parecidos com o da Liga Magic, né? Do Circuito Liga Magic. Ou então, como vem acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Que nós temos o Interloges, né? O torneio organizado entre a maioria das lojas aqui do Rio de Janeiro. Que, ao longo de algumas semanas, os jogadores vão acumulando pontos. E no final, os melhores, né? Os tops vão para a grande final, né? Óbvio que eu acho que o Game Day, o novo Game Day, não deve ser uma coisa fechada apenas para os jogadores tops da loja. Deve continuar aberto. Mas eu acho que a premiação com relação à questão da loja deveria ser diferente. Por exemplo, realmente, dando pontos por participação. Dando pontos por vitórias. Ao invés do lojista distribuir o showdown para cada jogo, né? Ao invés disso, para cada etapa, ele distribuísse no final da etapa, no ranking. De acordo com o ranking. Desse premiação também para os mais assíduos. Desse premiação para novos jogadores na loja. Para jogadores que trouxessem novos DCIs. Então, eu acho que poderia haver uma premiação final para que aqueles jogadores se mantessem na loja toda semana. Eu acho que poderia ser feito algo desse tipo. Porque o que acontece, na verdade, hoje em dia, é que essa questão do showdown é muito complexa ainda. Os jogadores não sabem muito. Isso é a minha percepção, hein, galera. Das lojas que eu vejo. E olha que eu vejo muitas lojas. Eu tenho contato com muitas lojas. Então, às vezes, os jogadores não sabem exatamente qual a data do showdown. Quando que começa, quando que termina. Quando que ele vai ganhar. Se a loja já recebeu material promocional. Já cansei de jogar em loja o showdown. Onde o material promocional do showdown não tinha chegado. Então, de repente, ir acumulando aí esses pontos. Ir fazendo um ranking da loja. Talvez isso dê aos jogadores um gostinho a mais de torneio, de campeonato, né. De disputa, de competitividade. E no final, realmente ganhar esse prêmio. Mas, vamos passar para a próxima notícia. Que essa é muito importante. O Friday Night Magic está evoluindo. Isso é o que diz a chamada. O que que eles vão fazer? Eles dizem que o Friday Night Magic é uma coisa que já acontece há muitos anos. E que já está incorporada. Então, eles não querem mexer muito. Então, eles vão fazer duas alteraçõezinhas. A primeira, que eles chamam de uma mudança fácil. Eles vão alinhar a temporada de Friday Night Magic junto com as temporadas dos sets, né. Não vai ser mais mensal o Friday Night Magic. Pelo que eu estou entendendo aqui. Pelo que eu estou entendendo, eles vão alinhar com as temporadas. Então, agora vão ser, como é de 3 em 3 meses, uma nova coleção. Então, vão ser 3 cartinhas promos por coleção. E aí, vem a questão mais complexa. Na minha opinião. Segundo movimento é trazer fichas dupla face metalizadas da coleção do momento. Ao invés de cards metalizadas de coleções válidas no formato padrão. Esperamos que as fichas de dupla face metalizadas ofereçam algo diferente e empolgante. A resposta de jogadores foi muito positiva com as fichas metalizadas de zumbi. E as fichas de tóptero barra servos. E vocês vêm perguntando em quais eventos nós vamos distribuir mais desses. Nós acreditamos que com essas recompensas por jogar serão interessantes e divertidas para a comunidade jogadora. A primeira leva de 3 fichas serão todas de Ixalan. E você terá a chance de ganhá-las no Friday a partir do dia 6 de outubro, após o lançamento da coleção. Estas fichas serão distribuídas antes do dia 19 de janeiro, quando o Rivai Gixalan será lançada. Realmente eu não entendo o porquê dessa decisão. Eu acho que uma coisa que a comunidade reclama muito é das cartas promos inutilizáveis que a Wizards lança. Apesar de algumas cartas aí terem artes muito bacanas, como a exposição dos servos do Vincent Proulx, que é uma carta que eu acho muito maneira, principalmente por causa da ilustração. Mas é uma carta que não vê jogo nenhum. Qual é a motivação para ter uma carta dessa promos? Favor da fortuna, erguer-se das marés. Aonde que isso joga? Pra que eu vou querer esse tipo de carta? Pra fazer coleção, pra botar na pasta? Isso não tem valor monetário e valor pessoal nenhum. Isso não vale nada. Eu vou querer uma ficha de tóptero de servo dupla face ao invés dessas cartinhas? Com certeza, eu troco fácil. Eu troco essas três cartas por uma ficha dessa, ou uma ficha daquela de zumbi. Troco fácil. Só que a questão não é essa. A questão é que o que nós queremos ver é mais cartas como Desintegração Ilícita, que joga, além do Mardu Veículos, ela cabe em vários outros decks, como decks RB. Óbvio que essa carta apenas vê jogo no standard hoje em dia. Núcleo do Étero. Uma carta que fez muitos jogadores voltarem para as lojas, jogadores de standards que estavam parados, desanimados. Eu vi muitas lojas encherem pra jogadores atrás dessa carta Núcleo do Éter. Uma carta em linda arte. E uma carta que é utilizada, acho que quase todos os decks do standards nesse momento. Ou a maioria deles. E agora, principalmente a promo de setembro, que eu acho que eles adiantaram pra agosto, se eu não me engano. Fatal Push, galera. Fatal Push. É isso que a gente quer, Wizards. É isso. Cartas promo que a gente possa utilizar. Cartas promo que signifiquem que a gente vai ter uma... algum valor... É uma cartinha de valor na nossa coleção. Entendeu, Wizards? É isso que a gente quer. Fichas dupla-fase são muito bem-vindas. A gente amou, obviamente, fichas dos zumbis. E essas outras fichas que a gente ganhou, né? Nesses outros eventos que você criou. Mas, coloca essas fichas nos kits pré-release. Os kits pré-release estão cada vez mais caros. A gente tá pagando quase 150 reais pra jogar um pré-release. Então, bota uma ficha dupla-fase nesses kits de pré-release. Essa coleção agora, que vieram tantas fichas aí, né? Por causa do Embalme e do Eternizar. Por que você não fez umas fichinhas dupla-fase aí de Embalme e Eternizar? E botou nos kits pré-release aleatoriamente? Cara, isso iria fazer muito sucesso. Perdeu a chance, Wizards. Na minha opinião, bola fora da Wizards com relação a isso. Eu quero saber o que vocês acham. Agora, passando um pouco pra frente, né? E uma coisa que eu acho muito bacana é o Standard Showdown. A Wizards resolveu colocar uma cartinha promo nova em todos os pacotinhos do Standard Showdown. Que são os terrenos foil da Rebecca Gwai. Esses terrenos vieram aí na última coleção de Commander, no Commander 2016. São terrenos lindos de uma ilustradora aí que não tem nem o que dizer, né? Ela já é mestra aí, já é renomada nas ilustrações aí do Magic. Que, inclusive, já fez exposição aí em galerias de arte. Então, esses terrenos lindos da Rebecca Gwai vão vir em todos os pacotinhos de Standard Showdown. Isso, eu acho que foi uma bela jogada da Wizards, né? Uma bela bola dentro. Depois que ela tirou dos últimos pacotinhos de Standard Showdown, a possibilidade de a gente abrir Masterpiece, né? Então, como a gente não tem mais possibilidade de abrir Masterpiece, pelo menos nós vamos ter a possibilidade, não. A gente vai ter certeza que vai abrir um terreninho desse lindo foil dentro dos pacotinhos de Standard Showdown. Passando aí pra frente, as últimas duas mensagens, né? Que é o Magic Open House e sobre a Liga. Que são dois eventos aí que a Wizards também tem feito cada vez mais pra trazer novos jogadores para as lojas. O Magic Open House eu tenho visto dando muito certo em algumas lojas. Algumas lojas focando totalmente nos jogadores novos e não muito experientes. Então, os jogadores que vão atrás aí de suas cartinhas promo. Os últimos promo têm sido terrenos full art foil. E a partir de Ixalan, você vai ter um card promocional aqui, pelo que tá dizendo, com uma ilustração expandida da nova coleção. Isso é muito bacana. Mais um ponto pra Wizards, continue com o Magic Open House, que eu acho que é uma coisa muito boa, principalmente para jogadores iniciantes e pouco experientes. E a Liga. O formato onde você começa com três bustas, né? Montando um deck com 30 cards, né? Ele tem crescido aí, tem melhorado ao longo do tempo. Mas, na minha opinião, ele ainda precisa ser formatado nas lojas. Ainda precisa ganhar mais espaço. Ainda precisa ser divulgado melhor. O que eu vejo é que algumas lojas têm feito muito bem esse torneio e outras pessimamente a Liga. Primeiro, porque muitos jogadores não querem gastar o dinheiro desses novos boosters. Então, algumas lojas estão até tendo que oferecer algumas coisas a mais pra poder os jogadores jogarem a Liga, né? E aí, tudo bem. Algumas lojas estão fazendo muito bem isso. Só que outras não. Outras lojas estão fazendo esse torneio sem ter cartas promocionais, sem ter o material que deveria ter, entendeu? Então, tá muito complicado. A gente tem ali um tempo, né? Onde uma janela pra fazer essa Liga. E algumas lojas fazem certo, outras fazem errado e outras simplesmente não fazem. Então, queremos mais clareza com relação a essas Ligas. E que a Wizards, junto com os lojistas, todo mundo possa organizar esse evento cada vez melhor. Pra trazer cada vez mais qualidade para os jogadores. E mais jogadores para as lojas. Beleza? Então, é isso. Essas foram as mudanças que a Wizards anunciou. Eu achei que, tipo, a maioria delas foi muito positiva, muito interessante para o jogo. E fica aí o ponto negativo. Que eu acho que um ponto negativo foi quase do tamanho de todos os outros pontos positivos da Wizards que eles anunciaram. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu quero saber o que vocês acharam desses anúncios. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Deixem nos comentários. E mais uma vez, não esqueça. Se vocês não são inscritos no canal, inscrevam-se. Ativem o sininho para receber as notificações. Deixem um like nesse vídeo e compartilhem. Eu vejo vocês na próxima. Valeu!